A gente foi ir no shopping e tal, né? E aí eu comprei um teste de gravidez do meu depositivo e eu acabei de descobrir. O que é isso, padre? Não. Você vai? Mano, eu acabei de receber a novidade. Você vai ser vovó. Você vai, a Bárbara tá grávida. Não precisa chamar não, mãe. É uma coisa muito boa, filho. Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Mike pra trazer mais uma trollagem muito legal que eu vou fazer aqui junto com a Bárbara. E a gente vai fazer uma trollagem pesada dessa vez, viu galera? Eu e a Bárbara estávamos passeando no shopping e a gente passou em frente uma loja de itens para bebê, né amor? E aí a gente decidiu, galera, comprar um sapatinho de criança e a gente vai falar pros meninos que a gente vai ter um filho e a gente vai ver a reação deles. Ainda bem que pros meninos, não pra minha mãe, senão ela já ia começar a comprar um berço. E a gente comprou esse sapatinho aqui, olha só que bonitinho o sapatinho de criança, muito pequenininho, cabe na palma da mão e a gente vai trollar eles de um jeito muito épico e começando pelo Tair, galera. E a trollagem vai ser da seguinte forma A Bárbara vai chegar no Tair, né, que é a pessoa mais dramática da casa. Mais desesperada. É, mais desesperada, que mais fica nervosa com as situações. E vai falar pra ele, vai pedir conselhos pra ele o que ela deve fazer e tudo mais. E nisso eu vou estar lá embaixo com o Peck e o Batista sei lá, conversando com eles, jogando fazendo alguma coisa. E aí a Bárbara vai chegar dizendo a surpresa que eu vou ser pai. E a gente vai ver a reação deles será que eles vão gostar? Será que eles vão, sei lá, ficar nervosos? Eu não sei. Vamos ver no vídeo. Se você gostar, já deixa aquele like e vamos embora pra trollagem. E a Bárbara, ela vai com a GoPro, que é uma câmera bem pequenininha no quarto do Tair, vai escondido. E aí amor, você vai falar pra ele que você tá grávida, que você deve fazer, que você deve falar pra mim ou não e tudo mais. Tá ok? Não, fala pra ele não, esconde pra sempre. Daqui a 6 meses a gente vê. É, daqui a 6 meses, quando a gente vem com o filho, a gente vê. Cuidado pra ele não ver, porque o Tair é esperto, então tenta, sei lá, colocar a câmera no bolso e depois tira quando ele não estiver olhando, beleza? Beleza, então desce lá, fala com os meninos tudo isso, começa a conversar, se disfarça, tá ligado? Ok, ok, eu vou lá. Oi. Tair. Com licença. Posso falar pra você sair rapidinho. Eu preciso muito de mais dúvida sua. Aconteceu algo e eu preciso muito mesmo da sua vida. Pode falar, o que foi? Não tem. É... Quando o Mike foi ver pra câmera eu comecei a sentir umas coisas e eu não sabia se... não sabia se a minha impressão estava certa e eu acabei só enrolando e aí hoje vai ser, né? A gente foi ir no shopping e tal, né? E aí eu peguei um teste pra pedir um depósito e eu acabei descobrindo. Meu você, tio! Vamos comprar roupinha já? Procurando as fantasias de... Meu Deus, eu vou comprar roupinha já. É sério? Você já contou pra... Eu contei pra ele menino. Pra você menino dele, o que eu faço? Eu não sei nem como contar pra ele. Ah, eu acho que ele vai... Não vai? Não sei. Eu acho. Não, mas eu vou comprar roupinha já. Posso? Você faz o que você quiser. Eu vou comprar roupinha. Eu só preciso conversar com ele agora. Se ele morrer, a gente vai precisar de um pai. Não, não vai morrer não. Você vai falar com ele agora, né? Acho que eu vou. Então... A hora que... Lembra quando a gente tava na prática de alimentação e vocês foram com ele e eu fui no banheiro? Na real, eu fui numa loja pra comprar um sapatinho pra dar de presente pra ele, pra dar a notícia. Meu Deus. Meu Deus. Que emocionante. Fala logo, Paulo. Fala logo. Porque aí a gente já, sei lá, faz alguma coisa. Celebra. E conta pra todo mundo. Faz um vídeo. Fala pra galera no canal. Imagina. Vai, vai. Vai dar tudo certo. Graças. Certeza. Bom, então você vai lá comigo, por favor. Bom, vai. Meu Deus, tô nervoso. Até eu tô nervoso também. É mais longe do que aqui, pô. Não, é exatamente o lugar que eu coloquei na... Naquele momento. Naquele momento. Mas pelo rádio... Pelo rádio do negócio é perto. Não, perto, é perto. Ele fica entre... É a última estação antes de Richmond. Então, parece... Vendo aí que é cinco minutos daí, andando, é? Ou é de carro? Não, é cinco minutos de carro. Mas, mas, mas eu não acho... Cinco minutos de carro é chegando. Não, eu não acho que eu falo não. Certo? Aqui é quatro minutos, né? Não. Não, aqui é uma hora e vinte. Não, não. Uma hora e vinte. Não, uma hora e vinte. É uma hora e vinte. Eu tô na hora e vinte. Eu tô na hora e vinte. Não, não, não. Mas não. Então, eu vou falar um negócio, mas eu não sei... Vão falar e a pessoa que sabe o terceiro. Ok. Então, eu vou falar o terceiro. Ah, eu vou falar o terceiro. O que é isso? O que é isso, pai? O que é isso, pai? Então... O que é isso? É sério isso? Não, você tá... Você tá... Você tá... Você tá brincando com isso na torrada. Como assim, então? O que é isso aqui? Não, um sapatinho de criança, né, meu amigo? Você vai ser papai, responsabilidade... Mas quando isso vem? Um dia... Você vai viajar pra mim. Vai viajar pra onde? Não, prova. Quando é dia que você tá agora? Quanto faz isso, velho? Quanto tempo faz isso? Três, dois anos. Vocês estão zoando. Vocês estão zoando. Três, ninguém já zoando. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão zoando. Ó... A alô tá lá, mano. Não tá gravando. Não, olha aí. Se você olhar no celular agora, você vai ver. Tem ninguém trocando na LCCL? Vocês não me falam antes. Por que? Não, você viria antes. Eu não tenho que ver com ninguém que eu te amo. E aí? E aí que eles vão ser titio, vão ser titio. Eu já tava procurando roupinha... A gente já tem que preparar um quarto. Exatamente. Exatamente. Você tem que pegar uma casa maior. Vai. O que normalmente pessoas fazem. Já pega aí e já procura a casa maior. A gente vai precisar de um quarto a mais. Cinco quartos em casa. Não, não sei se eu falei disso aí. Você vai ser titio, pô. Você também. Olha o aplicativo da alô. Olha o aplicativo da alô. Não tá gravando. Não, pô. Dá pra saber ainda, Mike. Três meses de gravidez não dá pra saber ainda não. Ou dá. Não sei. Mas em que? Você tem que providenciar. É. Você tem que providenciar as coisas pra fazer pré-natal, né? Que é importantíssimo. Deixa eu ver o sapatinho. Deixa eu ver o sapatinho. Deixa eu ver. Que barato. 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 Que barato, né? Muito fofinho, pô. Bom, é uma nova vida, um novo momento, né? Um novo rolê pra todo mundo. Mike é o primeiro a trazer essa responsabilidade, né? Em breve. Vai ser mais um chamador aí. Mais um chamador. Em breve vocês também, né? Que a idade vai passando. Menos eu que não posso ter filho. É. Cara, eu vou te mandar mensagem pra ela. Manda mensagem. É? Não. Liga pra ela. Não. Manda o áudio. Manda o áudio. Que eu acho bacana. Mano. Fica bem de receber a novidade. Foi esse vofó. Você vai que a barata é grave. Não precisa chorar não, né? É uma coisa muito boa, filho. Que requer muita responsabilidade. Porém... Não consegui nem cuidar de mim. A gente tem três babás já. Um três babás aqui. Sabe que eu vou dar um chocolate pra eles? Sabe que essa criança vai nascer sabendo editar vídeo, né? Porque é um armão no mouse da criança no colo aqui. Mas... Corta. Você vai ter ensinar a gravar, hein? Não, aí é trabalho pra vocês. Vai ensinar, sim. É isso, gente. Um novo momento da nossa vida. Inclusive, eu tava querendo até sugerir a gente trocar de cidade. Mudar pra uma cidade um pouco mais barata. Pode ser Estados Unidos, Vancouver... O que foi? Opa! Pelo da mãe, velho. Trolados! 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 Eu fiquei procurando a câmera escondida e não encontrei. Eu achei que ela tava ali, ó. Que ele tava daquele jeito. Você deixou aonde? Eu deixei ali. Sabe ali na dobra do sofá? Ah, não. Eu pensei que era lá na Arlo. Eu também. Galera, vocês foram trollados. Foi trollado. Moço, acreditou que vai ser fácil? Não, Mike. Você vai entrar na guerra de trollagens também? Porque se for assim, o Thayer... Então, é isso que eu tô pensando agora. Se o Mike, agora, inventou de entrar na guerrinha de trollagens... Lembrando que é dele, eu só tô em conta. Não, você tá na água. Não, a Bárbara ajudou. A Bárbara ajudou também a fazer a bolar toda a... Com certeza. A Bárbara que bolou a trollagem pro Thayer. Então, por isso que eu já escolhi a Bárbara pra me vingar da próxima Kathery. Ei, 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 ei. Você viu, hein? Você viu que ele vai vingar de você, hein? Eu não disse nada. Eu achei que ele aqui eu tô doido, né? Mas diz aí, o que vocês achariam de ter um filho na casa? De boa, né? Caraca, gente. Você viu que ele tem um cachorro? Eu fui... Eu fui... Nem tem um cachorro! Ué, eu amo o cachorro igual o filho, não sei vocês. Agora que eu me toquei daqui, eu fui o Big Troller aqui, né? Oi? Você foi o Big Troller? Não, eu fui trollado também. Você ia ser tio. Vocês... Vocês três iam ser tios. Mas vocês iam saber... O nome dele tinha que ser Gutinho. Mas eu fiquei na dúvida. Eu fiquei meio que... Vocês iam saber cuidar de criança? Não. Se o nome dele não fosse Gutinho... Ou o Jorjão. Não, o nome dele ia ser Jorjão. Ele não ia aceitar como tio, não. Ele ia chegar e eu... Ah, ele é filho. Sabe o quê? Pra mim você é Gutinho. Meu sonho é falar... Ele ia chegar, ele ia nascer no Canadá, né? Qual é o nome da criança? Gutinho. 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 Mas é isso. Jardis crente é o nome da criança. Jardis crente é de Jardis? Amor, você aprova o nome ser Jorjão? Não. Putinho pode. Eu to imaginando a criança de dois anos... JORJÃO! Ela vem aqui... Oi Jorjão! Chega aí! É Jorjão mesmo. Tem que passar pelos estádios. Sabe o que eu sou de novo? Jorjão da Silva Sauron. Na verdade, tudo isso é uma trollagem com o Mike, porque na verdade realmente eu estou grávida. Peraí, o quê? Como assim, véi? É sério? Ah, tá. Ainda bem, caramba. Eu fui trollado na trollagem. É sério, daqui a nós três a gente... Em novembro. Em novembro eu teremos a certeza, né? Ainda bem que em novembro eu estarei bem longe nas Ilhas Caimã. Mas enfim, galera, foi muito legal fazer essa trollagem aqui do filho falso. Muito obrigado Bárbara por ter me ouvido. Peraí, cadê a criança que entrou na foto? Não, pô. O filho vai nascer ainda. O filho já nasceu! Jorj! Falso! Ele é bem falciane, né? Puxou o pai e a mãe. Menos bem pensado do mundo, né? Bárbara desse com um bebê que você é um filho mais... Um bebê de três anos. Ai, gente, o quê? É o filho... Ué, trouxe na mala. É o filho falso. Chega que um cara tem que se contratar, né? Chega uma criança de oito anos, loira... E vem correndo abraço a pé com o Marcos. Oi, Marcos. Esse é o Jason e esse é o filho. Então, a adoção tá aí pra isso, né? Ai, galera, depois dessa eu vou ali ter um filho, viu? Falou, velho. Até mais, galera. Muito obrigado.